Tô falando sério, Luiz? Não saia, não faça palhaçada. Fique quieto, porque senão você atrapalha o granfinado. É verdade. Fique quieto. Apague a luz, por favor, Arthur. Pra ele entender, ele não vai tocar. Obrigada. Tá parecendo uma baratona de teatro. Caia a tarde feito de adulto. Não. E um pedaço de trajão de morto. Me lembrou, Carcitos, a lua. Tão qual a dona de um mortal. Pedi a cada estrela fria, um brilho de aluguel. Carcitos, a lua. Louco, louco, um bebado com chapa é o corpo. Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfim. Com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora, a nossa pátria, a nossa pátria, a mãe gentil. Choram Marias e Clarices nos solos do Brasil. Vocês dois destruíram a minha capela. Não há de ser que uma dor assim fugir. Não há de ser que lute o menche. A esperança dança na costa-bamba de sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. As asas, a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. As asas, a esperança dança na costa-bamba de sombrinha.